Tiago continuava o diálogo com a feiticeira Molina, que fazia às vezes de mãe. Sim, sempre desejei viajar, percorrer o mundo, cruzar oceanos, conhecer o local onde o sol nasce, beijar a terra que lhe serve de leito. A mulher sorriu. O teu sangue arde como o do conde. Tiago sentiu um calafrio na espinha. Esse título pertence-me. Silenciosamente a mulher retirou-se, deixando o jovem observando o povo anónimo na ruela suja. Marinheiros carregavam barris, casais passavam em levados e uma vendedora gritava para um rapaz que corria desenfriado para não ser apanhado por uma moça bonita. De súbito, a donzela escorregou e dois homens corpulentes que saíam de uma taberna troçaram da jova que sem cerimónias lançou uma pedra da calçada certeira à cabeça do refia, provocando prontamente uma reação. Sem possibilidades de fuga, apenas a rápida intervenção de Tiago, chamando a atenção do indivíduo, evitou que ele se dirigisse para a adolescente. Saltando pela janela, o jovem enfrentou, de mãos vazias, os dois herpes, armados de punhais porante um pequeno aglomerado de passantes aterrados. Uma barreira de fogo serviu de muralha aos intentos e amenaçadores dos canalhas que, perante tão estranho fenómeno, fugiram apavorados. Sem de início compreender o que se passava, Tiago sentiu um rubor quando a moça o beijou na face. Ao longo da entrada da viala, ainda viu Molina afastar-se e desaparecer na multidão. Tinha sido ela a lançar aquela barreira de fogo entre os canalhas e Tiago. Com um sorriso, o jovem queriu. Quer que ele leve a casa? A moça ficou com um certo rubor no rosto. Se desejar conhecer o meu irmão e jantar connosco, ele parta a palha para a Itália. É bom ter amigos corajosos quando se vive metade da vida sozinha. Quando amor te encontrei, no meio da multidão, por ti me apaixonei, dei-te no meu coração. Esse tão lindo momento, dentro de mim vou guardar, tenho-te no pensamento, vou para sempre te amar. Eu já não sei, já não sei, já não sei, já não sei, viver e sentir, viver e sentir. Eu já não sei, já não sei, viver e sentir. Viver e sentir. És meu amor querida, a minha maior paixão. Eu já não sei, já não sei, já não sei, viver e sentir, viver e sentir. Eu já não sei, já não sei, viver e sentir. Eu já não sei, já não sei, já não sei, viver e sentir. De braço dado atravessaram velhas goelas pejadas de aventureiros e mercadores até chegar a uma casinha simples e acolhedora. Um rosto ennegrecido pelo sol acolheu-os e o sorriso franco do irmão de Ângela e imediatamente cativou Tiago. A refeição decorreu sem incidentes e alegre. Como a atmosfera da noite apresentava-se cálida e convidativa, acabaram por se sentar num pequeno pátio a conversar. O irmão da moça de referiu Amanhã parto para Itália. Deseje acompanhar-me? O capitão procura marinheiros valentes e ousados que se saibam bater caso os muçulmanos nos ataquem. Tiago ficou hesitante. Gostaria de o acompanhar, mas não gosto da carreira de armas. As feições do navegante traíram espanto ao ouvir a revelação do OSP. Mas como defendeu a minha irmã? Tiago sorriu. Imprudentemente fiz frente a dois brigões não levando armas. Confuso, o Rodolfo deixou Tiago continuar a explicação enquanto afastava um mosquito que lhe rondava o braço. Salvou-me uma feiticeira que entrepôs-se entre nós e o malfeitores uma barreira de fogo. Soltando uma gargalhada, o homem fixou a irmã. Contudo, ao vê-la com as faces sérias, aguentando com a cabeça, deixou de rir e perguntou. Você sabe magia? Tiago assinou com a cabeça, dizendo que sim. Um pouco raramente utilizo os meus poderes. Mas qual a sua profissão? Bem, eu auxiliava o médico do rei. Um assolio da sombra saiu dos lábios do interlocutor. Ah, você conhece a corte? Bem, fui poucas vezes ao palácio. O irmão da moça levantou-se e deu umas passadas até um muro e disse Amanhã apresentou-lhe ao capitão e talvez venha comigo para a Itália. Nunca se sabe quando precisaremos de um amigo de bruxas no barco. Soltando uma risada, Rodolfo, o irmão de Ângela, regressou a casa, deixando os dois jovens enamorados sozinhos no pátio. Um dia regressarei para te levar para sempre daqui. A moça beijou-lhe ao de leve na face. Aguardarei por ti. Um longo beijo banhado pelo luar uniu os dois namorados. Os lábios aos poucos juntaram-se, lendo um compromisso indossolúvel. Os dois amantes nem ouviam os acordes de uma guitarra que saíam de uma velha casa de pasto onde dedos habilidosos soltavam, calcando as cordas. Teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são pecados ameus. São estrelas folagentes, brilhantes luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risanhos, são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são raios de luz. Olhos azuis, são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros, são queixúme, de uma tristeza sem fim. Olhos verdes, são traição, são cruéis como punhéis. Olhos bons com coração, os teus castanhos, de leais. Olhos bons com coração, os teus castanhos, de encantos tamanhos, são pecados ameus. São estrelas folagentes, brilhantes luzentes, caídas dos céus. Olhos bons com coração, os teus castanhos, de encantos tamanhos, são raios de luz. Olhos azuis, são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros, são queixúme, de uma tristeza sem fim. Olhos verdes, são traição, são cruéis como punhéis. Olhos jabons com coração, os teus castanhos, de leais. Olhos jabons com coração, os teus castanhos. Olhos jabons com coração, os teus castanhos, de pneumonia, éramos os teus castanhos. Obrigado.